A palestra é aberta a toda a comunidade. E quem fala mais sobre o assunto é o professor Volney Castilhos. Professor, qual a importância de você ter uma boa contabilidade? Iomar, a contabilidade é a espinha dorsal de uma boa gestão. Serve para gerar informações, para a gente tomar decisões, avaliar se a empresa é lucrativa, qual é as estratégias que a empresa deve usar. Então, hoje, como sempre, ter uma boa contabilidade é essencial para ter um bom planejamento estratégico, ter um orçamento, gerenciar o fluxo e caixa. E também, na medida em que a empresa vai crescendo, Iomar, ela criar com o tempo a área da controladoria. Então, o primeiro passo sempre, o que é? É ajustar os números, ter uma boa contabilidade, conversar com os nossos colegas contadores, que é um dos responsáveis por assumir essa área da controladoria. E depois, ver a necessidade de informações para todas as áreas. Qual é o papel da controladoria no cenário brasileiro? Olha, atualmente, inclusive com essa crise que se vive no mercado, que a gente gosta de lembrar que onde tem crise existem oportunidades, é muito importante, porque a controladoria vai fazendo a leitura de cenários. É como se o controller e o gerente de controladoria, eles estivessem dando o rumo que a empresa deve seguir para que ela possa cumprir a sua missão. Um dos grandes papéis da controladoria é que a empresa cumpra a sua missão. O que é a sua missão? Atingir as suas metas, ter a inserção na comunidade, gerar lucros, remunerar bem os seus funcionários e investidor. E por que é importante controlar a gestão estratégica das empresas? Boa pergunta. É essencial todo negócio para a sobrevivência ter bons controles. A revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios apontou 10 itens para uma empresa sobreviver, ter mais de 10 anos. Um dos itens é ter bons controles administrativos e financeiros e o outro item é ter uma boa contabilidade. Não existe gestão e planejamento sem que tenha uma boa contabilidade. Então, a base para qualquer planejamento é a empresa ter informações para o mais rápido possível ela trabalhar nesse mercado que é extremamente dinâmico. E qual é a relação desse setor com os demais segmentos da economia? O controller se relaciona com todas as áreas da empresa, com o mercado. É um gerente que tem que ter conhecimentos na área de administração, bastante conhecimentos de contabilidade, finanças, recurso humano, fábrica, marketing. Ou seja, ele tem que entender do negócio. Se ele é o gerente de controladoria aqui da Unicesumar, ele tem que entender o negócio Unicesumar, ensino, pós-graduação. E ele, a partir do momento que ele conhece o seu negócio, ele vai ter que acompanhar as novas tendências de mercado. Professor, muito obrigada pelas informações. Só lembrando que o evento acontece hoje no auditório Dona Eteuvi, nas 7h30 da noite aqui na Unicesumar, de Maringá e Onara Rúver.